Com as ofertas da Black Friday se intensificando, é muito fácil que o sonho de comprar aquele produtinho barato se transforme em um gigantesco pesadelo. Nesse vídeo a gente vai te passar todas as orientações do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, para que você aproveite a Black Friday ao invés de alguém se aproveitar de você nessa Black Friday. Mas antes, por favor, ajude esse vídeo a atingir e conscientizar mais pessoas curtindo, comentando e compartilhando. Também é muito importante que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficar de olho nos conteúdos que a gente publica sempre por aqui. Mas vamos ao assunto do vídeo. Dica 1. Planejamento. Ninguém consegue tapear uma pessoa preparada. Então se você sabe bem o que quer comprar, pesquise, compare preços e evite as famosas compras por impulso. Elas comprometem sua renda e muitas vezes atrapalham muito mais do que ajudam. Dica 2. Exija nota fiscal. Seja nas compras online ou nas presenciais, a nota fiscal é extremamente importante. Ela comprova a legitimidade de uma empresa, então se não tem nota, desconfie. Dica 3. Prazos não são brincadeira. No caso das compras pela internet, o consumidor tem aí o prazo de 7 dias para desistir do produto. É o chamado prazo do arrependimento. Caso a compra seja presencial, o prazo do arrependimento só existe se for ofertado pelo lojista. Para isso, é necessário exigir o comprovante por escrito. Dica 4. Fique atento aos descontos. Se parece ser bom demais para ser verdade, até porque provavelmente é. Comprar pela internet pode ser muito perigoso devido aos links falsos em redes sociais. Então, se aquela oferta não vem da loja que você sempre acessa, desconfie. Se mesmo com esses cuidados você se sentir lesado em alguma compra, procure o Procon. Eles podem te ajudar. É isso, pessoal. Se você gostou dessas dicas, curta, comenta e compartilha. Também é importante que você se inscreva em nosso canal para ficar de olho nos vídeos que a gente publica por aqui. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri